O Divino está acompanhando o caso de uma mulher que foi presa por suspeita de aplicar o golpe do falso Pix. Divino, muito boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você, Aloares, e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. E não foi a primeira vez que ela aplicou o golpe não, viu Aloares? Ela comprou aí dessa vez um carrinho elétrico, no valor de R$ 2.900, e aí ela fez o falso Pix, um Pix sem fundos. Na verdade eram Pix agendados, e aí ela encomendou pro Uber, pro motorista por aplicativo, e levar pra ela o carrinho elétrico. Só que aí a polícia chegou bem no momento da entrega. Vamos conversar com o Tenente Rodolfo Leal, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, foi a própria loja que percebeu ali o golpe e acionou vocês. Boa tarde. Boa tarde. A própria funcionária da loja já teria sido vítima desse golpe outras vezes, e dessa vez ela notou esse falso Pix, esse Pix agendado. A Estelionatária, ela fazia o Pix agendado, a vítima não conferia o extrato da conta, pra ver se o dinheiro teria caído na conta, e entregava a mercadoria. E aí ela concretizava o golpe. E aí no momento que o motorista por aplicativo estava entregando então esse carrinho, vocês observaram que na casa dela tinha outros produtos adquiridos da mesma forma. Sim, assim que o responsável pela loja informou a Polícia Militar desse golpe, a gente iniciou diligências, e conseguiu localizar o Uber, e levantou informação de onde ele iria entregar a mercadoria. Nesse sentido, a gente deslocou até o local e conseguiu realizar a abordagem da Estelionatária. Ela, na verdade, tenente, é a receptadora. Ela disse que guardava então esses produtos pra uma outra pessoa e recebia um valor pra isso. Sim, segundo informações dela, ela recebia um valor, aproximadamente 150, 200 reais, pra guardar a mercadoria que era repassada por uma terceira pessoa. Tenente, um detalhe chama a atenção, que ela foi conduzida, ela foi levada na viatura da polícia com um bebê de colo, né? Um bebê que necessitava ali de alimentação, por isso ele foi levado junto. Uma situação degradante pra essa criança, né? Sim, com certeza. A Polícia Militar, durante a condução, tomou todas as medidas, né? De segurança da criança, né? Porque ela não teria uma pessoa pra ficar responsável pela criança, se a criança também dependia da amamentação da mãe, né? Qual que é a recomendação, tenente, pra donos de comércio, de donos de loja, em relação a esse tipo de transação? Não basta só receber ali o comprovante do PIX, né? Pelo WhatsApp, enfim. Isso não basta, né? Não, com certeza não. A Polícia Militar sempre recomenda de estar entrando no extrato da conta, né? E conferindo pra ver se realmente o valor foi creditado na conta. Uma moça jovem, né? Apenas 22 anos. Já tinha outras passagens, tenente? Não, ela não teria outras passagens, mas já estava há um tempo já aplicando esse tipo de golpe. E dessa vez ela foi presa. Usava, inclusive, um nome falso pra praticar esses golpes. Sim, usava um outro nome. O motorista, por aplicativo, não tinha envolvimento nesse crime. Na verdade, ele foi enganado também. Sim, sim. Ele só teve o... Ele foi contratado, né? Pra fazer a busca do produto e a entrega, né? Ele não teria participação no crime. Tenente Rodolfo Leal, do 38º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, situação complicada, né? Como eu disse, ela foi conduzida na viatura com um bebezinho de colo que precisava ser amamentado. A criança, desde cedo, passando por uma situação como essa, falta de noção e de responsabilidade dessa mãe, né? É, por causa da mãe, a criança começa a frequentar a delegacia logo cedo, né? Obrigado, Divino. E fico alerta, né? Vendeu aí, ó. Entra no aplicativo lá e fala, pá, o dinheiro não caiu não. Caiu não, não caiu. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Não caiu não. Então, não entrega, não fecha o negócio, não acredite só no print que a pessoa manda pra você. Porque ela pode acionar. Quando aparece o nome ali da conta, ela printa e manda pra pessoa. Manda lá concluída a operação, porque senão você vai cair em golpe também. Manda lá concluída.